junto trabalhando no reboco estamos na finalização agora vamos entrar aqui dentro da casa para você conhecer melhor gente na entrada da casa nós já temos a nossa primeira porta deixa eu fechar a porta aqui para vocês poderem ver essa aqui é a porta da frente vamos utilizar esse material aqui é a porta de madeira onde a gente utiliza em todas as casas praticamente João trabalhando no reboco lá nas alturas olha a nossa sala o reboco está completo vai até lá em cima tudo bonitinho tudo caprichado feito com muito carinho piso reboco sendo finalizado ele está trabalhando naquela parte a nossa cozinha também ela começa a ser toda preenchida como vocês podem observar nas imagens olha só aquele pedacinho ali e aqui só que isso aí ele termina daqui a pouquinho quarto da deusa todo finalizado só aguardando aí as próximas ordens de serviço né acredito que seja parte da cerâmica banheiro banheiro também já está com meia parede é o reboco realizar praticamente tudo na reboco realizado todo limpinho banheiro também bem organizadinho bem amplo já mostrei para vocês em outros vídeos aqui nós temos o primeiro quarto olha a única coisa que está faltando essa parte de cima então João disse que nas próximas horas já vai terminar de reboco a casa falta pouca coisa aqui aqui olha aqui nós temos esse aqui é o quarto que falta mais tem mais trabalho para fazer nele nós temos aqui a parte de cima esse aqui é o quarto do aqui é o quarto dos da paulo salvo engano é o quarto da paulo se eu estiver errado me corrijam e aí galera o joão pôr você vai começar com a gente aí joão rapidinho cara estamos avançando a cada dia que passa rapaz um dia desse a gente estava levantando os primeiros tijolos e agora a estrutura toda formada já na parte de acabamento na parte do acabamento estamos finalizando a parte do reboco provavelmente segunda-feira já vai ter pouquinha coisa para finalizar do reboco e vamos entrar na parte da cerâmica então já posso já pode levar a gente já pode levar a deusa na loja já pode levar a deusa na loja pode levar a deusa na loja depois passar as medidas para gente isso e aí e aí e aí